Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal trazendo o modo C4 aqui no mapa Pier Vamos ver aqui se a gente consegue matar aqui, nego aqui Eita! Tripa no kill! Eita porra! Eita cuzão! Caralho! Seis cabuta! Que pariu, viado! Ai meu deus do céu, cara! Não, pera aí! Primeira partida já dá essa, viado! Que isso, jovem! Eita! Tinha dos dois lados! Caraca, véi! Galera, eu vou mudar a minha estratégia, a minha estratégia não tá dando certo não Eu vou defender Eita, passou dois ali Eu já errei o moleque ali Peguei um Sai moleque, sai moleque! Sai! Sai do meio, cara! Peguei três Eita! Tem nego vindo aqui, ó Vê quatro, eita filho Eita menino Eita menino Ai caraca! Seis car de novo, sim! Cê é louco, cachorreiro! Cara, já queria mandar um salve aí Pro cyber, que é o Eri Que me emprestou a conta, Menechki Valeu, brigadão aí Olha! Ai meu deus, que vacilo, cara! Agora eu peguei ele ali, ó Passou não? Tô louco, meu! Dois caras lá, né? Então Vambora! Ih, moleque já tá esperto Eita, eita! Deu ruim Segura o roxo, segura o roxo Não, o time é muito moscão, cara O time é muito moscão Olha, ó Vem nas costas aqui Ó, vem nas costas, vem de um lado, do outro e não dá pra segurar todo mundo Filho, não dá Caraca, a partida já acabou, cara Agora que eu vi, meu deus, o moleque não sabe nem onde é o bombe Que loucura! 15 barra 4 Vamos jogar outra, né? Foi muito rápido Voltamos aqui, galera Eu entrei em outra sala agora aqui Base polar Pra tentar jogar esse modo C4 aqui Aí Cadê, filho? Égua doido Sobra... Opa E sobrou nada, sobrou nada O time taki-taki-taki-taki-taki-taki de novo Taki-taki-taki Bora, taki-taki É o bonde da Sheetak Taki-taki-taki-taki É o bonde da Sheetak bora 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 cheitech cheitech naus aos que vamos ver se o cara passa ali um dois três e passa desgraça passa só não é então bora pra cima vamos ver se o cara está ali atrás eita doido eita porra tô cego tô cego cadê tu eita porra o louco meu eita tá foda tá foda tá foda que não foda da bola da foda é um moleque lá que é o mito das sniper emes então bora é bom de sniper é molecão não tinha cara bem ali ó tô até prevendo 321 e moleque não tem a cara não hein é do mesmo zero cega ali ó vamos ver se esse moleque manja mesmo aqui ai caraca véi vacilou em moleque vacilou em tirou onda agora aí defusou não deixou matar gostei não e aí e aí vai meti a cara eita se lascou todinha vem 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 recuo ele recuo vem deu ruim e aí deu ruim e olha cara perdi 2k meu deus que é isso pepeca funks agora bora ruxar já que eu sei que o moleque tá beleza que ele está já queira quando um zoológico tá ginando por baixo e aí e aí o pão e aí e aí e aí e aí não 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 agora não tá ma a 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 v do céu agora não cara eu errei essa bala e o time de lá correu já era é galera se você gostou desse vídeo não esquece de deixar aqui teu like zinho aí ó lindo maravilhoso que me ajuda que fortalece vai ser na faca esse aqui esse aqui vai ser na faca a desgraçado a desgrama o louco se lascou todinho agora ele se lascou na faca todinho agora mas ficou sem graça meu ficou sem graça meu velho galera quem foi que ganhou essa cheitec gold aí o saiba aqui o asilado ganhou permanente logo de primeira sem sem ser na pelas caixas roletando né no caso oi esse aqui vai ser na faquinha a a você só encerra essa partida aqui que tá dando esse time não só ficou lá vai correr vai correr batata correu é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é nós tamo junto botamos esses carinha para correr aí valeu foi